Fala pessoal, bem-vindos ao APTV, esse é um canal que te deixa por dentro, te deixa informado de tudo que é lançamento imobiliário aqui da cidade de São Paulo, mês de janeiro, já temos alguns lançamentos no mercado, trouxe recentemente dois empreendimentos da Cury, que é uma construtora que atua voltada mais para o público econômico e agora a conversa é para quem está procurando um apartamento de alto padrão com a qualidade Zetec numa das regiões mais incríveis da Zona Leste, que é o bairro da Moca, vocês vão conhecer todos os detalhes do Moca Tita, novo lançamento da Zetec, Zetec que já lançou nessa região justamente o Hereditar Parque da Moca, projeto de grande sucesso, lançamento 3 anos atrás, prédio praticamente pronto, já dá para visualizar as 3 belíssimas torres e agora mais um novo projeto, tentando repetir o sucesso do Hereditar, que praticamente está sem estoque, somente 10 unidades à venda das 136 que foram colocadas para mercado, o Moca Tita, um projeto grandioso, vai ficar bem de frente para o futuro Parque da Moca, então os moradores vão ter o privilégio de ter mais de 47 mil metros quadrados de terreno, de área verde, de poder dar uma caminhada, aproveitar o contato com a natureza, mesmo morando num bairro urbano, um bairro bem tradicional da cidade de São Paulo, repleto de cantinas, pizzarias, você tem o Moca Plaza Shopping por perto também, Clube Atlético Juventus, a Moca é hoje considerada, junto com o Tatuapé, o melhor bairro da zona leste da cidade, você vai estar na zona leste, mas muito próxima do centro e vai estar num verdadeiro condomínio, clube, uma área de lazer incrível que você está visualizando no detalhe, muita diversão mesmo para você, para a sua família e principalmente você vai ter qualidade uma unidade de vida, tudo num preço bem acessível, comprando uma unidade do Moca Tita. Produto apresentado, bora então conhecer as plantas aqui do condomínio, são dois condomínios diferentes, a gente tem o Firenze, que você vai ter plantas menores, e tem o Milano, com plantas mais amplas, você vai conhecer todas elas, bora começar então com um apartamento de 66 metros quadrados, dá uma olhadinha que planta incrível, você tem dois dormitórios, sendo um deles suíte, uma planta bem quadradinha, com uma varanda generosa, planta mais econômica aqui do Moca Tita, bora agora para mais uma unidade do condomínio Firenze, planta essa de 94 metros quadrados, você já está conferindo aí, uma planta com três dormitórios, você tem uma suíte com bom espaço para armários, com janela no banheiro, tem ainda um lavabo nesse apartamento, cozinha, área de serviço, bela planta também, quadradinha, excelente para quem já tem mais que um filho, planta essa que pode ser transformada em duas suítes, então mesmo se você tiver uma família menor, você muda a configuração do apartamento, aumenta o espaço de sala, terraço também, dá para integrar, dá para ficar um ambiente bem amplo, mesmo nessa planta intermediária, 94 metros quadrados, e agora a gente já confere a maior planta do Moca Tita Firenze, que é essa daí, 126 metros quadrados, planta com três suítes, vou deixar um tempinho para você conferir, todos os quartos bem amplos, um ótimo espaço de sala, cozinha, terraço bem grandão, incrível, hein? Essa maior planta aqui do Moca Tita Firenze. E agora a gente vai para o condomínio Milano, que tem uma planta ampla também, com três suítes, metragem um pouquinho menor, 118 metros quadrados, dá uma olhadinha do lado direito, você confere todas as suítes, são três suítes também, você tem lavabo e banheiro de serviço, e um terraço mais quadradinho, planta excelente que a Zetec está trazendo para o bairro da Moca, e que permite flexibilidade, repara que você perde o terceiro dormitório, amplia a sala, deixa o banheiro da suíte master maior, com espaço para duas cubas, dois chuveiros, e transforma completamente aquela mesma planta de 118 metros quadrados, fica configurada com duas suítes, e por fim, a maior planta aqui do projeto do Moca Tita Milano, apartamento com quatro dormitórios, todos eles aí do lado direito da sua telinha, quatro quartos, duas suítes, do lado esquerdo, toda a área social, sala de estar, terraço, cozinha, área de serviço, área técnica, e ainda dois banheiros, o lavabo e o banheiro de serviço, na maior planta aqui do Moca Tita, que também pode ser transformada, dá uma olhadinha nessa configuração, fica um apartamento com três suítes, sala ampliada, incrível, em 135 metros quadrados, no bairro da Moca, com preço bem acessível, certamente, mas um grande sucesso da Zetec. planta ok? Bora agora conferir, então, os valores do Moca Tita, valores já divulgados, e valores de pré-lançamento, então, ainda está em tempo de você aproveitar, conseguir pagar o menor preço aqui do empreendimento, porque das duas, uma, ou o empreendimento vai zerar, e você vai ficar sem nenhuma unidade, eu mesmo já fui no stand e vi que o movimento está bem intenso, fila mesmo, para ver apartamento decorado, para montagem de pastas, ou então o valor vai subir, os preços são especiais para essa primeira fase do produto, fase de lançamento, que a construtora precisa mesmo vender em grande volume, fazer aquele caixa para ir ganhando fôlego, para depois ir vendendo as unidades a preço de mercado, é dessa forma mesmo que funciona o mercado imobiliário, então, bora aproveitar, estou deixando meu WhatsApp para você entrar em contato direto comigo, eu mesmo faço atendimento, já tiro as dúvidas, já monto a pastinha com a documentação, e vou te ajudar também na parte de negociação, de fluxo de pagamento, você pode contar com a assessoria especializada do APTV, que é muito transparente, muito seguro, é a melhor forma para você comprar um apartamento nos dias de hoje, e o preço, como eu disse, bem atrativo, apartamentos a partir de R$ 867 mil, para você morar no melhor bairro da Zona Leste, de frente para um parque, e com a qualidade Zetec de alto padrão, uma das melhores de todo o mercado imobiliário aqui da cidade de São Paulo, bora aproveitar então, que um produto como esse não vai ficar dando muita sopa por aí, ainda mais nesses preços de pré-lançamento, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, e fica ligado, vai ter mais novidades, muitos produtos bons, como é o caso do Moca Tita, vindo nesse ano de 2024, é só acompanhar aqui o APTV, um grande abraço a todos!